Barro no trem, XMB-19-35 Aí galera, olha o barro, como é que chama? O caminhão ficou pronto, ficou bom, e nós já esterilou aí com barro Chama um barro aí, olha o resultado Olha o meu pai chamando ali Engarrou, viu? Aqui nós já está na avenida, já descarregou lá já Ele começou agora para falar que ele é trabalhador aí Anda só atirando, jogando um bota-fora ali Mas fala que já foi já um bocado Estão os outros caminhos aí na frente aí Os outros aí para trás, olha o outro que a gente tem que deixar ali Aí está tudo limpo, só agarrou na igrejinha mesmo Aí, o que chama igrejinha? Por causa disso aí, galera Beleza? Isso aí, o caminhão ficou chique e bacana Depois nós vamos fazer um vídeo aí nisso aí